Vire um Pro Player no controle na mesma hora que colocar essa sensibilidade nas suas configurações. Se você está em busca de uma nova melhor config, essência atualizada para o Fortnite controle ou console, meu parceiro, você está no lugar certo. E fala, gurizada, beleza? Mano, sejam todos e muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês, sou eu, o Blunker, e rapaziada, o vídeo de hoje é mais um videozão aqui, mano, que vai ajudar muito a você que utiliza um controle ou um console para jogar Fortnite, velho. Pode ser Playstation, pode ser Xbox, pode ser Switch. Independente da plataforma, se você está em busca, mano, de uma Sense boa para você ganhar todas as partidas no Fortnite, seja para você jogar no modo com ou no modo de reconstrução, esse vídeo aqui vai te ajudar pra caramba, rapaziada. Pois basicamente tem uma nova Sense que muitos Pro Players estão utilizando e eu resolvi pegar ela, testar e passar para vocês aqui no vídeo de hoje, tá, rapaziada? E, mano, não é só a Sense que eu vou passar. Também passo junto a configuração extra, que junto com a sensibilidade vai fazer, mano, você amassar geral aqui no Fortnite. Só que antes, queria pedir, se você ainda não está inscrito, corre, se inscreve, deixa o like como é importante também, rapaziada, se for possível, velho, ó, vai aí na loja de itens, apoie o criador. Rapaziada, aviso rápido antes pra vocês, basicamente, Epic Games acabou tirando meu code de apoiador do A, sem nenhum motivo na explicação, e agora eu estou sendo meio que perseguido por eles. E mais do que nunca, eu preciso da ajuda de todos vocês utilizando meu novo code lá na loja de itens, que é o Blunker. Maiúsculo ou minúsculo, você colocando lá, velho, isso vai me ajudar demais a sobreviver a meio que essa perseguição da Epic Games. É sério, mano, vocês vão me ajudar demais colocando meu novo code. É isso, bora pro vídeo. Então, rapaziada, bora lá, cara, já estou aqui no meu console com o controle conectado, pois agora eu vou passar pra vocês, mano, essa config também, essa Sense, extremamente roubada pra você, mano, que quer sair matando geral aí no Fortnite. E, clã, como já avisei 300 vezes em vídeo, eu estou no PlayStation 5, por isso que o meu gráfico está mais bonito que o normal. Mas se você utiliza o PlayStation 4, Xbox, Sony, qualquer outro console que seja, mano, basicamente a config vai ser a mesma, tá, rapaziada? Ela não vai mudar. Então, clã, sem mais delongas, velho, bora pra nossa primeira configuração que é a de vídeo, velho. E eu vou falando, se você utiliza o PC, cara, habilita aí o modo de desempenho, né, mano? Tem como falar de config pra precisa e modo de desempenho. Então, habilita o modo de desempenho aí e está tudo Mac. Agora, se você joga no console e você tem que colocar uma configuraçãozinha aí pra você estar tirando um pouco de vantagem, né, velho? Pega a visão de que config é essa, né, pra você jogar no console. Basicamente, o modo de 120 FPS, você vai deixar ligado. Brilho, 130%, tá? Vamos utilizar 130% de brilho. Contraste da interface de usuário, você vai colocar no 1X. Modo de daltonismo, você vai colocar no Protanopia. E a intensidade desse daltonismo, você vai colocar aqui no 8, tá? Na verdade, se você quiser colocar o Tritanopia, ó, o jogo fica mais claro. Isso é perfeito pra você que não curte sombra, mano. Porque com o Tritanopia, basicamente, o jogo vai ficar mais claro, eu vou ter melhor visibilidade em locais escuros. Porém, meu gráfico não vai ficar tão bonito assim. No caso, com o Protanopia, que o gráfico vai ficar mais escuro, já vai ficar com mais sombra. E realmente, é uma parada que dá muito de gosto. Se você quiser um gráfico mais bonito, com mais sombra, você utiliza o Protanopia. Se você quer um gráfico com mais vantagem, você utiliza aí o Tritanopia. Fechou, velho? Então é isso, rapaziada. Continuando, mano, a nossa config, basicamente, você vai vir aqui, vai habilitar a distorção de movimento e vai habilitar também o Exibir FPS. Feito isso, velho, você vem aqui pra aba de jogo, você vem em região de pareamento, idioma, obviamente, Brasil, português, Brasil. Movimentação, cara. Você vai, basicamente, colocar na forma que eu tô mostrando pra vocês, alternar disparada, ligado, abrir porta automaticamente ligado, ativação da escalada, você vai colocar em segurar pulo, e em combate, clã, você vai colocar, ó, segura pra trocar, coleta ligado, alternar mira no off, marcar o perigo ao mirar, ligado, coletar armas automaticamente, desligado, espaços prediletos de item, rapaziada. Essa opção aqui, ó, ela até que era boa no início do Fortnite, só que hoje, mano, tá flopada demais, rapaziada, não dá pra utilizar, então não vamos utilizar. Organizar consumíveis automaticamente à direita. Vamos colocar no ligado. Bom, construção, rapaziada, redefinir escolha de construção. Vocês vão colocar ligado, desabilitação de predição, ligado, construção turbo, ligado, confirmação automática de edição em ambos. Se você joga no controle, é de extrema importância que você deixe essas quatro opções aqui ligadas, rapaziada. Essas quatro opções no controle têm que estar ligadas, mano. Tutorial, família. Dicas contextuais você vai deixar no desligado. Não tem porque a gente utilizar tutorial no Fortnite, velho. É perca de tempo e também é uma coisa que atrapalha. Opções de jogos extra. Pegue a visão do que eles vão fazer aqui, rapaziada. Inverter visão desligado, inverter controles de voo, exclusão do turbo no criativo, e toque pra vasculhar barra e interagir. Todas essas três aqui, família, vamos utilizar no on, todas no ligado. Feito isso, mano, você vê que em relatório de estatísticas de desempenho da volta, no caso de upload, você vai deixar desabilitado. E modo de baixa latência de entrada, se você possui essa opção no seu console, não só todos os joguinhos que possui, mas você tem ela no seu videogame, você tem que usar ela no ligado, rapaziada. E replays, mano. Aba de replays, família. Desabilita, no caso, todas as três opções de replays. E replays só serve pra ficar atrapalhando você jogar, você fazer as paradas aí, só serve pra ficar atrapalhando. Aumenta o put lag, abaixa o FPS, e com certeza você não quer isso, mano. Vindo pra água de interface do jogo, cara, retícula, só deixar ligado, indicador de munição ligado, número de dano, lista, feedback de dano retícula, desligado, escala dos números de dano, 65%. Fechou? Agora, em opções do HUD, rapaziada, pega a visão, mano. Escala do HUD. Você vai colocar em 70%, tá? 70% de escala do HUD. Tá uma parada bacana, que é basicamente o tamanho que a sua vida vai ficar, o tamanho que o seu inventário vai ficar, basicamente tudo isso aí na escala do HUD. 70% eu acho que tá bacana pra todo mundo, velho. Depois disso, você vai e habilita todas essas outras opções, menos a última aqui, cara, que é modo criativo e estatística do desempenho da volta. Essa opção aqui a gente vai deixar desligada, porque ela consome desempenho do nosso console. E a gente não quer isso, rapaziada. Tô deixando desligado. Bom, aqui agora a gente pulava de toque e movimento, a gente pulava de mouse e teclado e a gente fica aqui na aba de opções do controle. Basicamente, aqui na aba de opções do controle, vai estar o segredo da sense, vai estar o segredo da mira, vai estar o segredo basicamente de tudo, mano. Tá aqui na aba de opções do controle. Aqui tá sensibilidade completaça pra vocês, rapaziada. Não sem mais delongas, bora lá, mano. Correr automático e construir imediatamente, vocês vão deixar essas duas aqui ligadas, rapaziada. Ligado, ligado, mano. Editar tempo de segurar. Você vai colocar 0,100 segundos e tempo segurando para deslizar, você vai colocar em 0,100 também. Coloca aqui no horizontal, coloca em 0,100 e a vibração do controle, parceiro, você desliga aí, pois é uma parada que realmente atrapalha muito a vibração do controle e você não quer uma coisa de atrapalhar. Então a vibração você deixa não desligar. Feito isso, rapaziada, vem aqui pra sensibilidade. O que você vai fazer aqui é o seguinte, mano. Você vai colocar 5% em cima, 5% embaixo. Normal, normal. Se pra você estiver bloqueado, você desliga as opções avançadas, coloca 5, coloca 5 e liga as opções avançadas novamente. Depois você vai aqui no multiplicador de construção e no multiplicador de edição, coloca 2,0x, rapaziada. 2,0x em cima, 2,0x embaixo e liga as opções avançadas se ela estiver desativada. Depois você vem aqui, mano, pro avançado, sensibilidade da câmera e vocês vão colocar a seguinte config, rapaziada. 40% em cima, 40% embaixo, zera tudo e desliga o reforço que você está tendo a construir. Fez isso, mano. Você vai aqui agora pro avançado, sem se dar mira ao mirar, velho. Você vai colocar 13% em cima, 13% embaixo, zera tudo isso aqui, zera tudo isso aqui e vem pro avançado, sensibilidade normal, rapaziada. Basicamente, o que você vai fazer aqui, cara? Tempo de amortecimento da câmera, 0,0 segundos. Curva de entrada de dados linear e exponencial. A gente tem dois, a gente vai utilizar o linear dessa vez aqui, rapaziada. E potência do em assist, muitos PCs choram pra isso aqui, falam que é roubado, falam que tem que tirar a potência da assistência de mira do jogo, mas o recurso que os controles têm, que na verdade a única vantagem que o controle tem é essa, diferente do PC que tem 500 vantagens. Então potência da assistência de mira, utiliza no 100, família. Zona Morta do Controle ou Dead Zone, você vai colocar em 13%. 13% em cima, 13% embaixo. Gatilha adaptável, se você tem, você habilita dessa forma aqui, ligado, ligado, 8, 1. É a config de gatilha adaptável. No meu caso, que eu não prefiro utilizar, mas se você gosta de utilizar, você habilita. Porque ela quebra muito galho e tira input lag do seu tiro no Fortnite. Feito isso, você vai aqui agora pra aba de áudio e aqui você vai colocar a seguinte config, legenda, você coloca dessa forma, que eu estou mostrando pra você, desligado, esse pequeno, branco, nenhum, transparente e visualizar efeitos sonoros, você habilita. Fechou, família? Visualizar efeitos sonoros, você habilita e fone de vídeo 3D, você deixa no desligado. Fez isso, rapaziada? O que você vai fazer agora? Vem aqui em opções de criadores. Se você faz live, você vai deixar em silenciar tudo. Se você joga casualmente, o Fortnite jogar, você deixa reproduzindo. No meu caso, eu faço live e gravo vídeos. Vou deixar em silenciar tudo pra não me atrapalhar. E por fim, rapaziada, em configuração, você vem até a loja de itens, apoia o criador. E você vê que eu estou recebendo bastante apoiador, cara. Eu sempre estou me motivando a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, rapaziada. Então, retorno que vocês estão dando pra mim e pra vocês também, pois eu vou trazer mais vídeos pros controles barra consoles. Então, é basicamente isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Não esqueça de se inscrever, deixar o like. E é isso, família. Até a próxima. Valeu e fui! Fui! Fui!